Olá, eu sou a Vivi Peterson, sou editora de conteúdo do Portal do João Bidu e hoje eu venho te explicar de uma forma muito simples e muito resumida como que você utiliza as quatro fases da Lua aí no seu dia a dia. Então só pra gente começar a entender, a Lua no mapa astral, ela quer dizer como a gente reage emocionalmente. Independente do seu signo, você traz um signo lunar também, que é quem dita, quem é que dá o tom da forma como você reage a tudo que acontece na sua vida. E por que não utilizar os termos, né, as quatro fases da Lua para também planejar melhor as suas ações aí na sua rotina, no seu cotidiano. Então pra começar, Lua nova, por exemplo, é uma Lua excelente pra você colocar os seus projetos em ação. Tirar projetos da gaveta, fazer recomeços, começar tudo aquilo que você vem planejando, que você vem desejando, que você já na sua cabeça já criou, mas que falta aí um pouquinho da realização. Então a Lua nova, ela traz exatamente o novo. Na Lua crescente, a gente faz o quê? A gente cresce, a gente expande, a gente reverbera toda a nossa energia. Então se você está aí, de repente, com uma energia um pouco baixa, muito cuidado na Lua crescente, pois ela tende a expandir essa energia, né, essa frequência. Então na Lua crescente é muito bom que a gente coloque os nossos projetos também em ação, trace novos caminhos, se alguma coisa não estiver indo muito bem, mas sobretudo cuide do seu bem-estar, cuide da sua energia, porque a Lua crescente, ela expande tudo isso e traz de volta na mesma proporção. A Lua cheia, ela traz a colheita, ela é uma Lua mágica, é a Lua da bruxa, é a Lua dos mistérios, ela traz tudo aquilo que a gente deseja colher de volta. Então na Lua nova a gente plantou, na Lua crescente a gente deu corpo, a gente deu fases, né, para que ela cresça, para que ela se reproduza, e na Lua cheia a gente tem essa colheita. Não se engane, a Lua cheia, por mais mágica que seja, justamente por ter essa magia da colheita, essa magia do retorno do universo, ela não é uma Lua negativa, muito pelo contrário, ela é uma Lua para lá de positiva e ideal para você fazer as suas simpatias e rituais, que aliás no portal aqui nós temos vários. E na Lua minguante é a Lua que a gente vai ficar um pouquinho mais recolhido, mais interiorizado, mais fechado. É a Lua que fala diretamente com as nossas emoções, com tudo aquilo que a gente vem colocando para debaixo do tapete e não quer muito, né, não quer muito falar, não quer muito se expressar. É a Lua que a gente passa aí, muito voltada para os nossos sentimentos, para tudo aquilo que a gente precisa entender de forma emocional, e para que a gente depois recomece de uma forma muito melhor e muito mais próspera na Lua nova. A Lua minguante, ela também tem alguns situais, principalmente de autocuidado, justamente para que a gente consiga se manter na frequência, né, não se perder tanto no passado, não se perder tanto nas emoções. Então, utilize a Lua minguante para você se entender. Buscar terapias, buscar autoconhecimento na Lua minguante também é o ideal. Bom, eu fico por aqui, logo mais, logo em breve, eu volto com mais dicas astrológicas. Até a próxima!